Eu vou comentar o resultado PIB do segundo trimestre de 2014. Vocês já sabem os números, nós tivemos um PIB negativo de 0,6 nesse segundo trimestre, quando comparado com o primeiro trimestre, tivemos 0,5% quando comparado o primeiro semestre do ano passado e em 12 meses, comparado com 12 meses anteriores, nós temos 1,4% de crescimento do PIB. Então, este é o indicador mais adequado para o PIB anual. Nós tivemos esse resultado que ficou aquém das nossas expectativas em função do seguinte cenário. Em primeiro lugar, o cenário internacional não melhorou, houve um desapontamento em relação ao resultado internacional. Embora tenhamos tido alguma melhora nos Estados Unidos, mesmo assim, os Estados Unidos no primeiro trimestre tiveram um PIB negativo de 2,2%. Agora, no segundo trimestre, o Japão teve PIB negativo, a Alemanha teve PIB negativo. Eu queria salientar que são países arrumados, são países que têm produtividade elevada, que têm contas públicas arrumadas e, mesmo assim, estão tendo dificuldade para ter um crescimento maior. Isto indica que o cenário internacional não está ajudando a maioria dos países. Falta mercado consumidor no cenário internacional e os países têm dificuldade de aumentar as exportações. Em função disto, nós temos uma tendência de desaceleração de economias, inclusive as economias latino-americanas menores, que costumam ter um desempenho melhor. Como houve também uma queda do preço das commodities, isso está afetando o PIB do Chile, o PIB do Peru e o PIB de outros países. Então, eu diria que o cenário internacional deixou a desejar e não causou o impacto positivo que nós esperávamos na economia brasileira. Portanto, nós não conseguimos aumentar as exportações de acordo com o necessário. Em segundo lugar, nós tivemos alguns problemas localizados no Brasil que tiveram impacto na questão do nosso desempenho econômico. A questão da seca, que se traduziu no aumento de custo do setor energético. Isso afeta, digamos, a expectativa, não afeta diretamente a atividade, porque não faltou energia elétrica e nem vai faltar. Porém, sempre acaba afetando as expectativas do investidor, o custo da energia, etc. Então, mais um fator muito importante que prejudicou o crescimento maior da economia foram os dias úteis. Nós tivemos no primeiro semestre deste ano, portanto, no primeiro quanto no segundo trimestre, menos dias úteis do que, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado. Então, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre, nós tivemos, no primeiro trimestre, tivemos 4,7% de dias úteis a menos. No segundo trimestre, 3,3% de dias úteis a menos. Então, isso tem um impacto no comércio e na produção. É claro que todo mundo gosta, porque teve mais feriado e teve também a Copa do Mundo, mas isso acaba tendo uma repercussão na produção e no consumo. São dias úteis em relação ao mês cheio. É igual ao período. Então, digamos, nós devemos ter tido aqui, em vez de 22 dias úteis, 20 dias úteis. Então, é assim por diante. Em geral, a média dá 22, 23 dias úteis no período. Em compensação, no segundo, no terceiro trimestre, agora esse que já começou, nós devemos ter, vamos ter 10% a mais de dias úteis. Então, por exemplo, em vez de 20 dias úteis, 22 dias úteis. Ou em vez de 19, 22, 21 dias úteis. Então, parece pouco, mas faz uma grande diferença, porque é como se você pudesse ter 10% a mais de produção ou 10% a mais de comércio. Então, com isso, nós sabemos que no terceiro trimestre vamos ter um crescimento positivo, não só por causa dos dias úteis, mas os dias úteis têm um peso importante nessa conta. Nós chegamos a fazer aqui uma simulação aproximada, porque não dá para ter um resultado com precisão, dos impactos, seja da economia internacional, seja da restrição de crédito que tivemos da economia brasileira nesse primeiro semestre e seja nessa diminuição de dias úteis em relação ao PIB. É claro que não é precisa, não é uma conta precisa, é aproximada, mas nos dá uma ideia do impacto desses elementos no nosso crescimento. Então, por exemplo, a questão só o impacto do FED, o FED americano, que levou a uma desvalorização do real. No final do ano passado, início deste ano, ele causou um impacto na economia. Vocês lembram que o câmbio foi a 2,45. Depois ele retrocedeu, mas no momento em que ele tem esta evolução, ele causa um problema, ele retarda o crescimento. E, fundamentalmente, a frustração do crescimento mundial. Então, só de frustração do crescimento mundial, o impacto anualizado hoje seria algo como 0,6%, 0,7% a menor de crescimento do PIB, não no trimestre. Estou falando aí já impacto anualizado, que diz respeito ao resultado que tivemos no primeiro semestre. Também o FED também tem o resultado mais difícil de capturar, mas algo como 0,3%, 0,4%. E os dias úteis, só no segundo trimestre, nós podemos calcular que os dias úteis a menor impactaram algo como 0,2% a 0,3% a menor do PIB no trimestre. Se pegarmos no semestre, isso vai para algo como 0,5%, 0,6% de PIB a menor. Está certo? Então, são impactos, não são precisos. Depois nós podemos até mostrar a metodologia que utilizamos para que os senhores possam reforçar esses dados. De qualquer forma, nós tivemos um conjunto de problemas no primeiro semestre que não vão se repetir no segundo semestre. Sim, então, dias úteis a menor no segundo trimestre, dá aproximadamente 0,2% a 0,3%. Existem vários cálculos, não só nós fizemos os cálculos, mas você vai encontrar várias entidades que estão fazendo esse cálculo aí. Mas é mais ou menos isso, 0,2% a 0,3%. Então, por exemplo, se tivesse os dias úteis integrais, em vez de ter menos 0,6%, você teria menos 0,3%. Seria isso. Depois, em relação à economia internacional, a falta de dinamismo, a falta de exportação tem um impacto. Aí, não no trimestre, eu falei anualizado, de aproximadamente 0,6%. Aproximadamente, porque não é preciso, mas aí é anualizado. E depois nós temos também o impacto da política monetária restritiva, que foi utilizada para combater a inflação, portanto, foi necessária, mas que causa também uma restrição de consumo de demanda, que pode ficar entre 0,7% a 1% anualizado. Bem entendido, está certo? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que o primeiro semestre teve um crescimento fraco, mas as causas que levaram a isto não vão se repetir no segundo semestre. E é isso que eu queria comentar rapidamente. Do ponto de vista da economia internacional, talvez não é certo tenhamos alguma melhora, principalmente puxada pelos Estados Unidos e Reino Unido, que são os países que estão mostrando um pouco mais de dinamismo. A gente espera que a União Europeia, que está numa estagnação, vários meses consecutivos, eu diria anos já, também tenha algum sinal de recuperação. Então, diria que lá é difícil que as coisas piorem, só podem melhorar. Então, isso pode nos ajudar no segundo semestre. Em relação à seca, a seca já está absorvida, já causou o seu impacto, não vai causar de novo impacto no segundo semestre. O importante é a inflação. A inflação, ela começou mais alta no primeiro semestre e agora ela está num patamar bastante razoável, ela está baixa e vamos continuar tendo resultados positivos de inflação. Nós tivemos ainda ontem o IGP com deflação, são quatro meses consecutivos com deflação no índice de atacado, então inflação melhor. O crédito começou a melhorar, mas em função do controle da inflação foram tomadas medidas pelo Banco Central de flexibilização do crédito com liberação de compulsório, e, portanto, isso deve ativar a economia nesse semestre. E o importante, os salários continuam crescendo, portanto, a massa salarial continua crescendo, cresceu no primeiro semestre. Nós geramos 500 mil empregos no primeiro semestre e isto, portanto, aumenta a massa salarial, a massa salarial continua crescendo 2%, 3% anualizado, significa que nós temos um mercado consumidor que potencialmente está crescendo. Então, a inadimplência caindo também está num patamar bastante razoável, então nós teremos uma possibilidade de aumentar a demanda, o consumo neste segundo semestre, com a massa salarial, com mais crédito, com menos inflação, isto cria um cenário onde pode ter uma melhora gradual no consumo a partir do crédito. Portanto, com esse cenário, nós podemos dizer que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro semestre. Não teremos esses problemas, uma parte deles foi conjuntural, portanto, passageira, não se repetirão nesse segundo semestre. Então, nós já estamos com um crescimento positivo no terceiro trimestre. Os dados de julho atestam isso, nós ainda não temos muitos dados do terceiro trimestre, temos os dados de julho. Os chamados indicadores antecedentes dizem que, então, produção de papelão ondulado cresceu, transporte de carga nas estradas cresceu, vendas do setor automobilístico aumentaram, produção do setor automobilístico aumentou. Então, são os dados que nós já temos de julho que indicam uma melhoria em relação ao trimestre anterior. Então, nós começamos o terceiro trimestre de forma positiva, com dados já positivos, portanto, a perspectiva é que nós vamos ter um crescimento moderado no segundo trimestre, no terceiro trimestre, de modo que o ano vai terminar melhor do que começou. Era isso que eu tinha a dizer. Agora, daremos início às perguntas. Primeiro veículo, Band, jornalista Márcio Campos. Oi, ministro, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Apesar da expectativa do senhor aí de números crescentes, nós vemos que na cadeia produtiva teve uma redução de investimento, infraestrutura, equipamentos, e apesar de todo o incentivo de crédito para as famílias, parece que isso não vem dando certo. Eu queria que o senhor comentasse essas duas vertentes, essa queda na redução de investimento nessa cadeia produtiva lá embaixo, de infraestrutura, de equipamentos, de produção. E eu queria que o senhor falasse diretamente para a dona de casa, para o trabalhador que teve o crédito para ele, que se endividou. O que ele espera pela frente? Ele vai conseguir pagar? O que vai ser feito para melhorar isso? Bom, de fato, no primeiro semestre, o investimento cresceu pouco, mas não podemos esquecer que no ano passado o investimento cresceu 5,2%. Então, digamos que foi uma queda passageira, não é uma tendência estrutural. E nós observamos, por exemplo, que no BNDES, as aprovações de crédito cresceram a partir de maio, junho, e também a liberação de recursos para a compra de máquinas e equipamentos. Então, deverá haver uma recuperação no terceiro trimestre dos investimentos. Depois, nós temos uma série de concessões e de obras que estão apenas começando, que são as estradas que foram, que nós tivemos leilões no ano passado, que vão começar, os canteiros de obras estão sendo constituídos, os aeroportos estão sendo reformados, enfim, vão entrar vários investimentos que vão puxar essa taxa para cima. Não surgiu o reflexo ainda? Em relação... Não, o reflexo ainda não surgiu, porque você fez o leilão o ano passado, são cinco leilões de estradas, você demora de oito meses a um ano para constituir o canteiro de obras e começar a fazer investimento, propriamente dito. Posso te dizer que os canteiros estão todos sendo implantados, ainda nesse segundo semestre já vamos ter o reflexo do aumento de investimento em construção. em relação ao crédito, incentivo ao crédito, pelo contrário, eu quero dizer que nós nunca tivemos um crédito tão escasso para o consumo como tivemos neste primeiro semestre. Então, de fato, o consumidor encontrou pouco crédito. Por exemplo, o crédito para o setor automobilístico foi negativo, não é que ele cresceu pouco, ele cresceu nada, foi negativo, para bens de consumo duráveis, de modo geral também. Então, o consumidor acabou comprando ou com aquele crédito limitado, que é concedido pelas lojas, próprias lojas, ou então ele pagou à vista, ou comprou em poucas vezes. O que está acontecendo agora é que o crédito vai aumentar, por causa que foi liberado compulsório. O crédito estava muito apertado mesmo, porque havia uma luta para reduzir a inflação, a inflação foi reduzida e agora você vai ter um pouco mais de crédito na economia. Então, a dona de casa agora poderá encontrar mais crédito, talvez com mais prestações, e voltar a comprar. E a inadimplência está bem comportada, ela caiu ao longo do tempo, portanto, nós podemos dizer que, digamos, as famílias estão menos endividadas. Então, o incentivo vai aumentar agora. Portanto, não é que o incentivo, é que a política monetária, controlada pelo Banco Central, ela foi muito rígida, justamente não permitindo crédito na economia para que baixasse a inflação. Como a inflação baixou, principalmente a inflação de alimentos, o IPCA do mês passado, de julho, foi praticamente zero. Então, agora vai voltar a ter, moderadamente, crédito, mais crédito na economia, e você vai ver que vai voltar a ter um consumo de vários produtos. Então, vamos ter consumo de automóveis, vai aumentar as vendas, de bens duráveis, eletroeletrônicos, etc. Gabel Prato, da Globo News. Ministro, bom dia. Bom dia. Com a divulgação hoje do PIB, dessa queda, dá para dizer que, tecnicamente, o Brasil está em recessão? Olha, na minha opinião, não dá. Não há, assim, digamos, parâmetros que são universalmente aceitos. Você tem parâmetros que dizem que dois trimestres consecutivos representam a recessão. Só que nós temos que dizer o seguinte, que o primeiro trimestre foi influenciado pelo segundo. Então, quando dá negativo no segundo, o IBGE faz uma revisão do primeiro, é meramente o efeito estatístico. Se você tiver um terceiro trimestre com crescimento, provavelmente você vai rever e vai voltar a ter só um trimestre negativo ou nenhum, a partir da revisão que vai ser feita. Então, agora, eu acho que não se deve falar em recessão, porque, para mim, do meu ponto de vista, a recessão é uma parada prolongada. É o que aconteceu, por exemplo, nos países europeus, que ficaram anos, vários meses consecutivos, vários trimestres consecutivos, com o PIB negativo ou o PIB parado. Isso é uma recessão. Agora, aqui nós estamos falando de um trimestre, no máximo dois trimestres, e nós sabemos que a economia está em movimento. Então, nós temos já, no terceiro trimestre, a economia crescendo. Segundo, recessão é quando você tem desemprego aumentando, a renda da população caindo. Aqui nós temos o contrário. Nós temos o emprego crescendo no Brasil, mesmo que as taxas mais baixas, mas continua crescendo. No primeiro semestre, nós criamos 500 mil novos empregos e os salários estão crescendo, a massa salarial está crescendo. Então, não dá para dizer que está parado. E, além disso, então, o mercado consumidor, nesses países, o mercado consumidor está sendo reduzido. E aqui ele está se expandindo. Então, eu não acredito que nós estejamos em uma recessão. TV Brasil, Aline Escarço. Ministro, é possível prever o que esses resultados negativos devem trazer para os trabalhadores em geral, as consequências para os trabalhadores em geral, especialmente para os trabalhadores do setor produtivo, visto que a AGM já aprovou, nessa semana, o lay-off para os trabalhadores a partir do ano que vem? Olha, eu acabei de dizer, para os trabalhadores, é como se não houvesse nem a crise internacional. O trabalhador brasileiro, há vários anos consecutivos, tem tido aumento de emprego e aumento de salário. E isto continua ocorrendo nesse primeiro semestre deste ano. Os salários estão crescendo acima da inflação. A massa salarial está crescendo. Portanto, o trabalhador não é afetado por essa situação, que é uma situação passageira. É uma situação passageira de um trimestre negativo. Mas os trabalhadores da AGM foram afetados. No caso dos trabalhadores, a AGM está resolvendo um problema em São José dos Campos, que é antigo. Ela desativou as linhas de produção que ela fazia ali naquela unidade em São José dos Campos. E há muito tempo esses trabalhadores estão sem atividade. Está certo? A gente conseguiu influenciar de modo que eles não demitissem ou que eles reciclassem os trabalhadores. Então, o que está acontecendo? A AGM aumentou o número de funcionários em outras unidades e tem uma unidade que tem um problema específico. De qualquer forma, a lay-off não é demissão ainda. Lay-off não é demissão. É como se você colocasse o trabalhador de férias ou numa situação esperando alguns meses para que a atividade volte a funcionar. Então, é uma situação que não é desconfortável para o trabalhador. Ele continua recebendo salário. E se daqui a um, dois meses a atividade retomar, a AGM pode absorver esses trabalhadores em outra unidade produtiva. Caruana Navarro, da Agência CMA. Bom dia. Eu queria saber se, com o mau desempenho do PIB, o governo tem a chance de, pretende, revisar a meta do superávit primário agora em setembro? A meta do superávit primário ou a meta de crescimento? A meta de crescimento. Se há a chance de revisar agora em setembro? Veja, nós estávamos trabalhando com o crescimento de 1,8 do PIB. Com este resultado, não será possível alcançarmos esse crescimento de 1,8. Então, nós vamos ter que revisar, de fato. Só que isso é feito no relatório que nós temos agora em agosto. A cada dois meses, nós fazemos um relatório para o Congresso, revisando o PIB, a perspectiva de receita, de despesa. Então, isso será feito agora em agosto. Não, agora em agosto, não. Em setembro, referente a agosto. Mas ainda não temos um parâmetro definido. Temos que estudar para ver, não só a luz do que aconteceu no passado, mas a luz do que está acontecendo hoje na economia brasileira. Porque esse dado é um dado do trimestre que já passou. Nós estamos no terceiro trimestre e, no terceiro trimestre, a economia está crescendo. Desculpe, esse é 1,8% de 2014 que vai ser realizado, não é? 1,8% é a projeção que nós fazíamos do crescimento para 2014. Isso deverá ser revisado para baixo, naturalmente, mas nós não temos ainda o resultado desta revisão. Os economistas têm um aumento de 1%. Bom, cada um pode fazer a previsão que bem entender. Mas o que nós temos aqui em 12 meses é 1,4% de crescimento, está certo? Então, aqui no PIB de hoje, 4 trimestres sobre os 4 trimestres anteriores, o crescimento é 1,4%. Então, vamos com calma, vamos fazer as análises para fazer uma projeção mais balizada. Legenda Adriana Zanotto